A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Suas léguas dão volta ao mundo Mas não voltam por onde vim A saudade é uma estrada longa Que começa e não tem mais fim Cada dia tem mais distância Afastando você de mim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto A saudade é uma estrada longa Que hoje passa dentro de mim Me armei só de esperança Mas usei balas de festim Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Sem nem perceber Mesmo sem razão Eu quero lhe dizer Sem intenção Ver tudo se perder Dói tanto 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 Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Tantas foi Tantas foram as vezes que nos enganamos Outras vezes nos desencontramos Estrada da Munda